O que eu quero pra mim É o que eu desejo pra ti Você sabe o que eu quero, não sei se vocês sabem Eu quero tanta coisa, mas é na simplicidade Eu quero isso, quero sinceridade Quero andar junto com os que são de verdade Quero ser forte na adversidade E aí galera, Tantiga Legal Daniel Topequeiro aí, apoia no Daniel Topequeiro Projeto Tantil do Céu, Parque de Nazaré Oficina Uruguel, Parque de Nazaré E Pelé, Pelé é essa desafia pessoal A uniforme aí, Pelé, valeu Bem sensível com quem tem necessidade Que o meu coração se apaste da maldade E que eu sempre venha ter a saudar esta humildade Eu não quero título, não quero vaidade Eu não quero status, não quero futilidade Não quero aparências no meio da sociedade Mas fazer o bem sem religiosidade Como Charlie Brown desejo positividade Pois nós precisamos em dias de tempestade Quando eu falhar, que tenho piedade E quando eu partir, eu espero deixar saudade É, eu quero isso de verdade Eu quero na humildade Quero na simplicidade É, eu quero isso sem maldade Ser melhor do que os outros Eu não quero ser melhor Parei pra refletir Eu só quero ser eu só Porque é bobagem E querer ser o maior Somos todos iguais E ninguém é melhor Tanto faz, quem é bom Quem não é, quem tem dom Só quero ser sincero Quando eu faço meu som Tá bom, e se não tá bom Tudo bem, esse é meu som Eu sei que muitas vezes eu tô fora do tom Sabia o que eu quero, mas eu quero paz Não me arrepender quando eu olho pra trás E se não for querer demais Fazer a coisa certa Sempre que eu for capaz Eu quero tudo que o dinheiro Não pode me dar Sentimentos verdadeiros Um sincero olhar E sai sempre pronto Para perdoar Acreditar, confiar E também amar Porque a vida é passageira E nós tamo de passagem Daqui nadar se leva Nem mesmo nossa bagagem Se preocupar demais No fundo é bobagem Afinal nada pra sempre Corante essa viagem Amanhã tudo muda Tudo vai Tudo acaba No fim não sobra nada No fim não sobra nada Um dia é do caçador O outro é da caça Dias bons, dias ruins Não importa, tudo passa É, não importa, tudo passa No fim não sobra nada Então faça bom proveito Faça bom proveito Durante essa jornada Que O que é É, mais uma vez Eu vou continuar E nada pode me parar Porque vocês são minha força Tamo junto Vamos lá Obrigado Mais uma semana Já não me importei Em esse som não tem refrão Porque eu só quis abrir O que tinha no coração Tamo junto O que tinha no coração Vai Dudu, vai Dudu Toma lá na cara Toma lá na cara Ei balão No bom No bom Vamos anotar Está no bom Mais uma vez Tchau 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 Tchau